A sua espada virou, ou é boiado, vibrou no céu, vibrou na terra e no mar, transformando a ventania em leves brilhas por todo o ar. A Umbanda, ela é a sua moicinda, senhora dos dedos, senhora do ar, ou é boiado, ou é boiado, ou é boiado, ou é boiado. A sua espada virou, ou é boiado, vibrou no céu, vibrou na terra e no mar, transformando a ventania em leves brilhas por todo o ar. A sua Umbanda, ela é a moicinda, senhora dos dedos, senhora do ar, ou é boiado, ou é boiado, ou é boiado, ou é boiado, ou é boiado. A sua espada virou, ou é boiado, ou é boiado, ou é boiado, ou é boiado, ou é boiado. A sua espada virou, ou é boiado, ou é boiado, ou é boiado, ou é boiado. Mas que toque é esse? É o toque de alvorada, quem vem chegando na Umbanda, é seu Umbanda. Ele traz sua bandeira, que veio de Nazaré, pra salvar todo filho de Umbanda, pra salvar todo filho de céu. Sarabão, sarabá seu maquinada, salve a coroa de Umbanda, que brilha na madrugada. Sarabão, sarabá seu maquinada, salve a coroa de Umbanda, que brilha na madrugada. Leia, 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 la, 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 la Ogunhogo! Corrigira, Corrigira, grande cavaleiro de Umbanda Corrigira, Corrigira, guerreiro que vem de Aruanda Corrigira, Corrigira, grande cavaleiro de Umbanda Ogunhê, esse é o cavalo branco Ogunhê, com sua bandeira de paz Ogunhê, quando chega no reino Com o sombrado de guerra, toda demanda desfaz Corrigira, Corrigira, guerreiro que vem de Aruanda Corrigira, Corrigira, grande cavaleiro de Umbanda Corrigira, Corrigira, guerreiro que vem de Aruanda Corrigira, Corrigira, guerreiro que vem de Aruanda Ogunhê, esse é o cavalo branco Ogunhê, com sua bandeira de paz Ogunhê, quando chega no reino Com o sombrado de guerra, toda demanda desfaz Corrigira, Corrigira, guerreiro que vem de Aruanda 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 Vou preparar um achoxô Para o rei da mata, rei caçador Vou preparar um achoxô Para o rei da mata, rei caçador Meu pai Oxó, com sua flecha de prata Ele vive lá na mata, atrás da casa Com o modo que diz aia Ok, ok Aruanda Vou lá na mata, vou deixar seu achoxô Vou preparar um achoxô Ok, ok Aruanda Vou lá na mata, vou deixar seu achoxô Vou preparar um achoxô Para o rei da mata, rei caçador Vou preparar um achoxô Par o rei da mata, rei caçador Meu pai Oxó, com sua flecha de prata Ele vive lá na mata, atrás da casa Com o modo que diz aia Porque, porque Aruanda Vou lá na mata, vou deixar seu achoxô Vou preparar um achoxô Vou preparar um achoxô Para o rei da mata, rei caçador Vou preparar um achoxô Para o rei da mata, rei caçador Meu pai Oxó, com sua flecha de prata Ele vive lá na mata, atrás da casa Com o modo que diz aia Porque, porque Aruanda Vou lá na mata, vou deixar seu achoxô Porque, porque Aruanda Vou lá na mata, vou deixar seu achoxô O que era Oxó O que era Oxó O que era Oxó Vou bater meu tambor Vou tocar o adjá Com licença Oxó Vou lhe chamar Vou bater meu tambor Vou tocar o adjá Com licença Oxó Oxó Vou lhe chamar O que era Oxó 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 Pelos filhos de santo e pelos filhos de fé Ele é orixá da justiça, não vai me negar seu aché Oba, 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 oba Laranjo, salve a bombogira Se alguém perguntar quem foi que deu aquela risada Você pode dizer foi a bombogira da beira da estrada Se alguém perguntar quem foi que deu aquela risada Você pode dizer foi a bombogira da beira da estrada Uma moça bonita, uma moça formosa Quem conhece a magia da cor e perfume que existe na rosa Uma moça bonita, uma moça formosa Quem conhece a magia da cor e perfume que existe na rosa Se alguém perguntar quem foi que deu aquela risada Você pode dizer foi a bombogira da beira da estrada Se alguém perguntar quem foi que deu aquela risada Você pode dizer foi a bombogira da beira da estrada Uma moça bonita, uma moça formosa Quem conhece a magia da cor e perfume que existe na rosa Uma moça bonita, uma moça bonita, uma moça formosa Quem conhece a magia da cor e perfume que existe na rosa Uma moça bonita, uma moça formosa Quem conhece a magia da cor e perfume que existe na rosa